Certo Esse daqui também É do mesmo Esse ainda tá na etiqueta, gente Certo Essa estampa também tá em alta Que nem do meu cinto aqui Essa daqui eu amei Amei o tecido Amei a cor Amei o corte Tudo Ó, gente, é assim Ela tem essas duas partes E me dá um cinto que você Fecha aqui na frente Então fica bem acenturadinha Sabe, fica muito bonitinha Essa blusa Essa daqui Mais folgadinha, larguinha Essa daqui A cor tá em alta também Que a gente já falou Ela tem essa telinha aqui, gente Filó que chama lá em Fortaleza Não sei se é em todo lugar que chama assim Mas Essa daqui Certo A frente dela Essa daqui também Que eu amei Tanto amei 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 Amei, né Se não dizer Ah, ela só fala essa palavra Mas é porque eu amei mesmo Adorei Então, atrás ela é assim E na frente é assim E a manga dela É toda Justinha Sabe Essa aqui, gente Eu ganhei da loja Mariscal Adorei Essa blusa Ela é muito linda Ela é uma frente única, né Então Aqui, né Assim Adorei Essa blusa Ela é bem básica Você pode usar Combina com tudo Essa daqui Também Ainda tá com a etiqueta Se não usei ainda, gente Só que essas assim São um tipo de blusa Que, ó Ela parece compridinha, né Mas na hora que você veste Você estica ela Ela sobe Então eu não uso como blusa mesmo Eu uso como Pra botar por cima Atrás ela é assim A gente Aberta Essa aqui é a Hit Então Tanto toda Mais folgadinha Que eu gosto Da Da Us Então ela é toda cheia De Essa daqui também Que é da Vitória Cantão, gente Tem essa aqui também Também da Vitória Cantão Bem básica também Eu adorei a camiseta Adorei a estampa E a cor Bom, gente Depois dessa zona De roupa Que ficou Vocês viram Que tava tudo Dobradinho, né Bom, é isso, gente Espero que Vocês tenham gostado Estão filmando Estão filmando mais uma vez Estão filmando mais uma vez E eu Me despeço de vocês Um grande beijo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.